A patente foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar em alguns processos de engenharia química Em que há escoamento de líquidos e que junto com esse líquido não possa existir a presença de gases Então, exemplos típicos disso são recipientes em que se faz estocagem de gases liquefeitos Então, sob alta pressão, por exemplo Em que a presença de gases nesses reservatórios significaria uma ruptura possível Um indício de ruptura nesses recipientes Então, a presença de uma bolha poderia soar o alarme De forma que se tomassem providências antes de ter uma explosão Um segundo caso que a gente pode citar na engenharia química É bombeamento de líquidos Em que a presença de gases junto com os líquidos Gera um desgaste das palhetas das bombas Como se fossem jatos de areia incidindo sobre o metal E corroendo esse metal De forma que a bomba perde a sua vida útil muito rapidamente Criar um sensor para a detecção de gases Onde eu só deveria ter líquido passando nessas tubulações Existem também algumas utilizações possíveis na engenharia biomédica Então, por exemplo, em hemodiálise Não pode haver existência de bolhas passando junto com o sangue de forma nenhuma Então, isso teria problemas vitais para a pessoa que está fazendo a hemodiálise Então, o objetivo foi desenvolver um sensor bastante barato Com equipamentos bastante usuais, populares De forma a fazer essa detecção de bolhas em escoamentos de líquidos Procuramos buscar nas bases de dados científicas Se havia algum sensor já Para essa detecção de gases em escoamento de líquidos Então, nós conseguimos perceber que Da revisão bibliográfica efetuada A maioria desses sensores que existiam Eles eram intrusivos Ou seja, eles eram colocados dentro da tubulação de escoamento De forma que havia o contato do sensor com o fluido escoando E isso pode gerar uma reação química indesejada Pode haver uma incrustação do sensor De forma que ele parasse de funcionar por um tempo Então, nós resolvemos, diante dessa análise do estado da arte Desenvolver um sensor que fosse ótico e não intrusivo Então, o sinal de luz passa pela tubulação Mas não há um contato físico entre o sensor e o líquido escoando A gente está fazendo a detecção de partículas na nossa tubulação Através de um sensor ótico Para entender o funcionamento de como é feita essa interrupção ótica É semelhante ao seu controle remoto da TV Em que o emissor está na sua mão Seria o controle remoto Que é o nosso emissor laser E o receptor, que é o fototransistor Que é o elemento responsável É o que tem na sua TV Recebendo esses sinais que vocês emitem Então, qualquer interrupção Que no caso seria a sua mão na frente Desse controle remoto Causa a não passagem desse sinal ótico Para que a TV entenda o sinal que você está emitindo Para nós aqui no processo químico Essa interrupção é dada através Ou de uma partícula sólida Ou então da bolha de ar A partir do emissor, que é o laser Semelhante ao controle remoto E do receptor, que seria a TV No caso da sua residência Que é o nosso fototransistor Esse seria o componente específico A partir desse sensor Eu tenho um circuito eletrônico responsável Para fazer a observação desse sinal Ligado ou desligado Para que ele converta num sinal de corrente Comum em qualquer equipamento eletrônico E através desse sinal em corrente A gente faz a integração de uma rede De dispositivos conhecida como Fieldbus Que é uma rede de tecnologia de ponta Utilizada muito em indústrias químicas A gente transmite esse dado Para uma sala de controle Para que depois essa informação de bolha Possa ser processada pelo computador central A vantagem desse sistema Como o professor Ana já comentou Primeiramente é A não necessidade desse sensor Estar em contato com o líquido Que está fluindo no processo Que evitaria problemas de parada De limpeza E também a possibilidade De que esse sinal de corrente Possa ser aplicado Não somente em rede Fieldbus Mas em outras redes Por exemplo, a Profibus A Heart Que também são redes utilizadas Em indústrias químicas Também tecnologias de ponto Tão boas quanto a que a gente utilizou A aplicação básica Que a gente procura Como foco do equipamento Foi desenvolvido com o propósito De indústria química É que possamos trabalhar Com indústrias que tenham necessidade Do controle Do volume determinado De bolhas que estão entrando No processo Ou total ausência De bolhas no processo Como o professor Ana comentou Em sistemas que exigem Armazenamento e estocagem De gases Do ponto de vista líquido E que uma bolha de ar Seria prejudicial Então a gente pode Linkar Para uma linha Em que eu tenho Controle em processo Para você Ter um produto final bom Ou você pode também Trabalhar com a linha De segurança Para que você não tenha Algum risco Ou a operadora Ou a própria planta No caso Depositada com a agência Inova Do ponto de vista Da forma que foi desenvolvida No mestrado E estamos aguardando O contato da agência Inova Com as empresas Para que a gente possa dar Sequenciamento A transferência de tecnologia A transferência de tecnologia A transferência de tecnologia A transferência de tecnologia A transferência de tecnologia